Você não vai limpar aí? Não tem, como eu vou limpar? Olha, na pernazara deve ter uns pão mais firme Olha lá, lavando as unhas Esse pedal Minha manicura vai ficar brava Esse pedal é muito sujo, não anda Essa fat bike que a gente tem aqui Fat bike Quando eu vi aquele pneu grosso e 14 mil reais Eu achei que era uma besteira, não era Pra esse momento Vambora, vai Vambora Vambora Vou tentar descer aqui filmando Vamos ver se vai Pegar pão, meu avião Já quero duas vezes hoje Eita É, já vi que não vai dar Tchau 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 Tchau